Temos um novo desafio no Clash Royale É o desafio surpresa E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte Hoje acordamos aí com uma novidade É o seguinte, um novo desafio Seria o desafio surpresa E vocês vão ter aí Algumas coisas muito legais A respeito desse desafio Esse desafio eu achei muito bacana Mas também ao mesmo tempo Muito louco Imagina um desafio onde você Não sabe as cartas que você vai jogar Isso mesmo, nessa imagem É a imagem que vocês vão ver aí Que é respeito do deck De desafio surpresa Isso daí É o desafio do deck surpresa Onde você não vai escolher Não vai saber Vai ser sempre randômico O negócio vai definir pra você O seu deck na hora E você vai ter que batalhar Agora imagina você tá de boinas E aí você clica pra batalhar Nesse torneio Nesse desafio Surpresa E aí vem um deck maluco Rapaziada Você vai ter que se virar De qualquer jeito Agora imagina um deck Como este daqui Que tá do meu lado Rapaziada Imagina um deck como esse O que você faria Como você se defenderia Como você atacaria Cara que loucura Imagina que tudo pode acontecer Rapaziada Então temos que ficar ligado Porque isso daqui Pode acontecer Rapaziada Imagina Aí eu tô colocando aqui Uma outra opção Pra vocês de deck Olha isso aqui Esse deck maluco também Mudei duas peças ali E aí você já sente o drama Que cara É loucura Mais nada aí Comparado ao último Que eu vou mostrar pra vocês aqui Rapaziada Bom, são alguns decks Que aí eu jutei do nada Coloquei lá e falei Cara que loucura Imagina jogar com um deck desse É praticamente impossível Se defender Atacar Conseguir formar Um ataque bacana Agora olha esse deck Que doideira também Que loucura Mudei um pouquinho também E aí você vai falar Caraca Doideira jogar com esse deck Rapaziada Realmente é muito complicado É, são alguns decks Que eu montei Pra vocês darem uma olhada Mas cara A gente pode estar sujeito A qualquer coisa Exatamente O que cair pra gente A gente vai ter Que usar Nas batalhas É mais ou menos isso Será que vai ser da hora? Eu acho que vai ter Muita gente nervosa Muita gente quebrando Mais celular do que Agora tá uma zona Tá virando uma doideira Todo mundo tá quebrando celular Tá uma loucura Rapaziada Ah, e não esquece de deixar O like nesse vídeo Porque quem der like Nesse vídeo Já sabe né É, não vai ganhar nada não Beleza rapaziada Só um vídeo rápido Aí pra vocês Ficarem ligados Que hoje Apareceu pra todo mundo Aí o desafio Surpresa O desafio do deck Surpresa Que vai estar disponível Amanhã No mesmo horário Que apareceu hoje Então amanhã Todo mundo batalhando No desafio do deck Surpresa Quero ver Quem vai ser o primeiro A ganhar Esse desafio Se você ganhar Já manda a mim Nas redes sociais Que eu vou retweetar Vou compartilhar E se vacilar Eu te chamo pra vir Pra um vídeo comigo aqui Mostrando como você ganhou Fica ligeiro Fica ligado Que você pode aparecer Aqui no canal Bruno Clash Beleza? Então é isso aí rapaziada Um vídeo bem rápido Pra vocês Se vocês curtiram esse vídeo Deixe o seu like Aqui embaixo Manos Tá vendo esses dois vídeos Aqui do lado? São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Já clica lá Já dá uma olhada Que os vídeos Estão muito bacanas Deixe o seu like Comenta Vai aparecer um momento salve E é isso aí rapaziada Aqui do lado tem uma bolinha Clicou na bolinha Você consegue se inscrever Na hora aqui no canal Bruno Clash Rapaziada Não vacila Não me venham com papagaiadas É nóis Fui